Eu vou até dar uma viradinha para a galera ver como é que está a academia, Diego. Está um espetáculo essa chutebox em São Paulo, mas falando... O ator principal, onde eu estou dentro agora, ele tem 8 metros e meio, né? E aqui nós temos o nosso tatame, são 650 metros de tatame. Está tremendo um pouco o telefone aí, deixa eu pegar. Aqui nós temos 15 metros de grade para a gente poder trabalhar o wrestling, fora a grade do nosso octógono. Ali a gente tem outro octógono de 5 metros por 5,5 metros. E aqui nós temos as cadeiras para a galera quando vem assistir e tudo isso. Então são dois octógonos, 650 metros aproximadamente de tatame. E no primeiro andar ali nós temos a sala de aula, nós temos o escritório, temos a garagem. Nós temos toda a estrutura que a gente está montando. É isso que eu ia te falar. Começaram as aulas? Isso eu achei muito interessante quando você falou isso. Eu nunca tinha visto isso em nenhuma equipe, né? Aula de... ensinando os atletas, né? A questão de gastro, terem o cuidado financeiro. Até a questão sexual, achei muito legal isso. Já começaram essas aulas? Já começamos, né? O pessoal do Banco de Investimentos Miura já vieram aqui e deram uma palestra com todos os atletas. Todos preencheram questionários. Porque a educação financeira, ela realmente não é tão fácil. Então assim, eles quiseram descobrir a universitualidade de cada atleta. Onde luta cada atleta. Mais ou menos a renda de cada atleta. Porque nós não podemos fazer a mesma aula para o Charles que está no FC, para um atleta que acabou de chegar e ainda acaba infelizmente lutando por R$500. Então são caminhos diferentes, né? Então eles já fizeram aqui a palestra, introduziram as aulas. Então agora eles estão montando o perfil dos atletas e eles vão dividir as turmas. Então através do perfil, eles vão acabar dividindo as turmas de todos, de toda a nossa equipe. E depois, no final de todas as aulas, eles vão catar todos os atletas individualmente para perguntas, dúvidas, tudo isso. E aí agora nós também estamos já com o professor Hernando, né? Já iniciando as aulas de inglês, também formando grupos de seis pessoas. A gente fechou com o pessoal da casa lá, aqui perto. Eles cuidam de 390 crianças, algumas que estão lá para adoção. Então agora nós vamos começar na primeira semana de março as aulas com essas crianças. Vamos começar com turmas de 11 a 14 anos, né? Vão grupos de 30 crianças, né? Para a gente poder, pô, quem sabe daí fazer novos campeões, né? Então vai ser um outro projeto que a gente começa agora. Que, pô, estou muito feliz de a gente ter fechado isso com o pessoal ali da Casa Lar. São pessoas fantásticas, crianças que realmente precisam de nós. Então eu estou muito feliz por isso. Acho que é mais um passo aí que a gente está conquistando aí, que eu fico muito feliz em conseguir. E muito obrigado, Alonso, pelo convite. Pô, sempre que puder, conta com a gente, conta comigo, qualquer atleta da nossa equipe. A gente é um prazer sempre estar falando com vocês do PVT. Obrigado.